Olá pessoal, hoje temos a 14 Samsung no canal. Vou mostrar como fazer o bypass do UFR-P2 via computador. Este telefone não aceita manualmente e nem ativar a TV com o Sam Ways. Primeiramente, você vai no seu computador, abre o Zero Knocks Removal, você vai no Second ADB, Enable ADB Second Method, aqui, assim que vocês podem ver, aceita Yes, conecta o seu telefone com o cabo, o seu PC, vai na Emergência, clique em Asterix, Cardinal, Zero, Asterix, Cardinal, aí até lá vai aparecer assim. Clique OK no Zero Knocks, espere, o ADB vai ativar, o segundo método, acho que não funciona neste telefone, porque se tira o meu lugar, são muito recente, agora sim, agora sim, agora sim. É só clicar no reset FRP via ADB Mall, aí já está, Unlocking FRP, assim que vocês podem ver, Unlocking FRP, acho que já está, já está, logo o telefone vai reiniciar, vai reiniciar automaticamente o celular. Assim vocês podem ver. Agora, reiniciou. Aproveitar para dizer que se vocês estão a gostar desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like, a sua mensagem, que eu estou aqui para responder todos com dificuldades e vou deixar o link do tool lá na descrição. Por exemplo, é só dar uma olhada e baixe e faça o seu telefone sem custo nenhum, grátis. Ok? Se é novo, seja muito bem-vindo no canal, se inscreva no canal, que assim vai me ajudando a crescer no YouTube. Obrigado a todos, até mais. Tchau!